Olá, gurias e gurias, tudo aqui? Eu espero de coração que sim e finalmente estamos aqui com as Comprinhas em Ribeira. Eu fui passar o aniversário do Babisco com a minha irmã em Santa Maria, porque eu estava assim muito triste e foi bom passar com a minha irmã porque isso aliviou um pouco o sentimento. A minha irmã foi muito legal comigo e acabou sendo um dia bom. E quando eu estava lá em Santa Maria, eu e minha irmã fomos visitar a minha sobrinha Patrícia. Ela tem canal aqui no YouTube, vou deixar linkado aqui no card. E a gente foi lá, mas foi uma visita bem rapidinha e de Rosário do Sul, onde a Patrícia mora, nós fomos para Ribeira, no Uruguai. Chegamos lá, era um dia de... era um feriado, semelhante ao 7 de setembro, foi o que eles nos disseram lá. Então o comércio estava praticamente todo fechado, só estavam os shoppings abertos e um supermercado, que é o supermercado Tata, que mora no meu coração, já quero fazer compras novamente no Tata. E então eu vou mostrar as Comprinhas que nós fizemos lá em Ribeira. Primeiro eu vou comentar sobre o esmalte que eu comprei, um esmalte da OPI, que eu paguei R$ 21,00. Ele é um azul lindo, maravilhoso, que eu já mostrei em um vídeo no canal da Suelen, que é a noiva do meu sobrinho Vinicius. E eu vou deixar linkado o vídeo aqui, caso ela já tenha publicado. Lá eu mostro esse esmalte, que eu comprei no shopping Cineris, na loja Neutral. Se eu não me engano, foi isso. E paguei em dólar, mas em real, convertendo para real, R$ 21,00. Bom, foi a única compra em dólar que eu fiz. As outras compras foram no mercado Tata e lá em pesos. E é bem melhor de comprar, porque o real está mais valorizado que o peso. Vamos lá. Isso foi presente da minha irmã, minha irmã que pagou. Eu comprei esse prato... Eu comprei não, né? Presente da minha irmã. Eu escolhi esse prato aqui de plástico e essa combuquinha para tomar sopa também de plástico, fazendo conjunto. Porque eu tenho louça, né? Prato de louça. Mas, gente, para usar todos os dias são pratos pesados e tal. Então, eu queria uma coisinha leve, fácil de lavar e bonitinho. E eu vou usar com aquele guardanapo. Olha só que luxo que serão as minhas refeições a partir de agora. E eu acho que ele, assim, azulzinho, da cor do grêmio, também combina com a caneca do café. Não lembro quanto foi que a minha irmã pagou, mas acredito que era um valor, assim, semelhante aos daqui do Brasil, tá? Nesse tipo de prato. Lá no Tata também eu peguei um chocolate Milka que derreteu na viagem de Santa Maria para Porto Alegre porque eu sentei na janela e estava pegando sol. Eu fechei a cortina, mas não adiantou muito e deu uma derretida. Todo mundo ama chocolate Milka. Eu nunca provei, gente. Não me lembro de ter provado Milka. Então, vamos ver se esse chocolate é mesmo aquela maravilha. A minha irmã pagou também. Não me lembro quanto custou. E a minha irmã comprou também umas bolachinhas, uns cookies Milka. Ah, uma delícia, gente. Maravilhoso. Eu não tenho uma foto para mostrar para vocês, mas assim, é uma delícia. Que coisa é uma delícia. Gente, eu espero não estar com os dentes sujos. Eu espero não estar com os dentes sujos. Fiasqueira que eu vejo as pessoas fazendo Quando enxergam o chocolate milk Ah, chocolate milk Eu não faria, tá gente? Acho que não é pra tanto Mas é sim um chocolate muito gostoso Eu embrulhei bem Embrulhado pra não vazar Na mala, né? Então agora tá dando uma dificuldade Ainda lá no supermercado Tata Eu fiz a conversão Dos pesos Para o real E eu me lembro bem que cada um desses aqui Estava em torno de 29 Pouco, quase 30 reais Não é muito barato, né gente? Mas eu acho que também Regula mais ou menos de preço Com, peraí Eu me lembro exatamente quanto custava em peso 205 Então eu vou converter e deixar aqui Pra ver se é mesmo 30 reais Essas duas máscaras Capilares da Fructis Nós temos isso aqui no Brasil? Não temos, gente Mas lá em Inverno Uruguai tem Ai, o perfume O perfume é incrível Gente, um perfume de frutas Assim, maravilhoso É uma máscara bem, bem fluida Vai virar se eu inclinar um pouquinho mais Ela é branquinha Muito, muito perfumada Vamos ver o que diz aqui Ingredientes de origem 98% natural Máscara de nutrição Um minuto, gente Um minuto Ótimo pro inverno Para cabelo seco Fórmula vegana Fórmula vegana Ela é Garnier Fructis Hair Food Aguacate Máscara de nutrição Minuto Aguacate deve ser abacate Até porque tem um abacate desenhado aqui Então, eu sou uma gênia da dedução Claro que terá resenha, gente Em breve aqui no canal E esta máscara aqui eu já usei Usei lá em Santa Maria mesmo E amei Infelizmente eu não gravei resenha Assim que eu usar novamente Gravo uma resenha para vocês Máscara de brilho Um minuto Ingredientes de origem 98% natural Para cabelo sem brilho Fórmula vegana Garnier Fructis Hair Food Goji Máscara de brilho Um minuto Ela é bem semelhante a outra Bem, bem fluidinha Se eu inclinar muito vai virar Branquinha Ela é levemente Amarelada Não é amarelada Mas também não é super branca Eu não sei como explicar Gente, que cheiro incrível Cheiro maravilhoso E assim, ó Deixa eu até conferir aqui É, ó E essa tem um cheiro de frutas E essa aqui já tem um cheirinho diferente Não é o mesmo perfume, não Ah, mas eu... Ah, eu não sei como descrever Mas parece algo comestível E muito delicioso Então, essas duas máscaras que eu ganhei da minha irmã Muito, muito obrigado, mana Aguardem, pessoal, que logo terá resenha de ambas aqui no canal E gente, pra cabelo Tem muita coisa lá no Tata Que não tem aqui no Brasil, gente Então, assim Minha meta de vida agora É economizar cada centavinho Para quando eu voltar lá no Tata Eu poder fazer uma compra bem significativa Porque eu fiquei assim com os olhos brilhando Com vontade de comprar muitas coisas A minha irmã comprou um shampoo e dois condicionadores Que também não tem aqui E é da linha Fructis Devia ter, gente Não sei por que não tem Então, a próxima vez que eu for visitar a minha irmã Com certeza eu vou usar Para poder resenhar também aqui para vocês Então, é isso Estas foram as minhas comprinhas de Ribeira, no Uruguai E estou muito satisfeita E foi um passeio muito legal Tem vlog Se já estiver no canal Eu vou deixar linkado aqui no card Se ainda não estiver no canal Aguardem que em breve estará aqui Foi um passeio muito bacana Muito divertido Com a minha mana e com a Suelen Que já apareceu aqui no canal, eu acredito Não sei Vou deixar no card Caso isso já tenha acontecido Então, é isso, gente Muito, muito obrigada Por terem assistido este vídeo até aqui E por favor, me digam Vocês já foram à Ribeira? Já fizeram esse tipo de comprinha Nos pre-shops e tal? Deixem aí nos comentários O que vocês gostam de comprar Ou o que gostariam de comprar E se assistiram o vídeo até aqui Comentem Obrigado, mana Porque ela me deu Muitos presentinhos bacana E fiquem todos com Deus Beijinhos E até o nosso próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau